Então, não tem nada de errado com você, Deva. Você está grávida de dois meses. Não foi uma boa notícia? Você não está casada, não? Estou. Eu sou casada, sim. Pode se abrir comigo sem problemas. De onde eu venho, uma moça solteira ficar grávida não é uma coisa do outro mundo. Ju, queria a doutora. Obrigada. Ei! Espere! Você não vai pegar sua receita? Você não vai pegar sua receita? Não vai pegar sua receita? Uma é só pela metade, olha. Sim, sim, sim. É que ele usou metade dessa presa para escrever o Mahabharata Gita. A canção do senhor. Foi Ganesha que escreveu Gita, Dada? Deus ditou Gita para o sábio Viasa e o sábio Viasa ditou para Ganesha. E ele escreveu tudo. Olha que bonito. E ele escreveu Gita. O que eu faço, Krishna? Me ensina o caminho. Se os deuses não me acudirem agora, estou perdida. Estou perdida. E ele escreveu Gita. O que é isso? O que é que está acontecendo com a nossa Índia? Durante anos e anos nós fomos dominados pela Inglaterra e não nos perdemos de nossos costumes, não! E agora que somos independentes? Esses firangues estrangeiros conseguem o que? Conseguem congelar a cabeça dos nossos jovens, hein? Não é a todo mundo que se deixa influenciar por eles, Baldy. Não é a todo mundo. Deco, deco, veja, veja na minha própria casa. Ora, Raj, apaixonado pela globalização. O que é globalização? Vão pegar todos os costumes de todos os povos e misturar numa mesma vasilha, é isso? Pelo menos Raj vai se casar. Mas Shanti diz que não se casa. Não escute tanto o que Shanti fala. Não. No dia que eu arrumar um noivo para ela, ela para de falar essas coisas. É? Já, já, já. Vai buscar, Raj.